Então isso deu uma bagagem muito grande pra gente. Que barato, é um grupo incrível, né? E começamos a estudar, como eu era baixinho, tipo, bem brasileiro, eu comecei a estudar os personagens brasileiros, né? Eu fiz uma galeria de personagens brasileiros. Isso aí hoje dá pra gente até fazer um tio ali, de repente. E, na verdade, todo ator diz que não tem preferido, né? Que não tem personagem preferido. Não, eu gosto daquele que eu tenho no momento. Eu me apaixono por ele. Acho que o ponto de concentração força isso também. Mas você tem sonhos, né? Por exemplo, um personagem... Além do palhaço, o que você sonha? Ah, um dia eu quero fazer um... Sou um personagem muito louco. Eu quero fazer um Fausto. É? É. Que é um personagem muito complexo. Tem um Mephístole, por exemplo, que é aquele cara que vende a sua alma pra obter resultados, né? Eu quero trabalhar isso, que eu ainda não trabalhei ainda, na minha expressão, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que é uma coisa meio arliquinesca, alguma coisa que eu já tenha na bagagem como resultado corporal e tal, mas o psicológico dele ainda está mais longe. Eu preciso trabalhar. Você trabalha o corpo, o andar, a fala, a palavra, o ritmo da palavra. Você sabe que você encontrou um personagem quando... Quando eu estou quase desenhando ele. É incrível como acontece. Eu nunca estudei desenho, nunca estudei pintura, mas quando eu tenho uma concepção assim totalmente formada, eu chego a desenhar o personagem. Eu fiz várias vezes isso aí. Ou então eu começo a brincar, a mostrar pras pessoas, né? Olha aqui, ó. Aí eu começo a brincar de personagem. Aí eu sei que eu tenho... É no andar, é na palavra, o ritmo da palavra, que acho que faz mudar muito, de repente, o contexto de um personagem, né? Eu acho que é por aí. E o ator faz pouco isso, porque geralmente ele cai numa comodidade da palavra e todos os personagens acabam ficando iguais, né? Eu acho que aí é que eu procuro mudar, dá trabalho. Mas é aí que eu procuro mudar. Mas o resultado é bom, né? Porque do caminhoneiro ao tio Ali, daquele advogado... O Barretão, o Doutor Castanho, cada um vem com um toque, né? É, cada um... Que é o foco que eu boto, que atua nele e que dá a diferença. Você acha que é o foco que você bota na vida? É, o prazer, o prazer, né? Não é? Você pensa, por que que eu... Você perguntar, nós estamos lá ouvindo a... A Mestre falando sobre psicologia ali. É fascinante quando a pessoa se apaixona pelo que faz, né? E ela fala... Eu estava agradecendo o psiquiatra dele, né? Porque a mídia com os psiquiatras é terrível, né? O último psiquiatra famoso foi o Hannibal, né? E sempre são personagens do mal, né? Ele conseguiu fazer um psiquiatra adorável, né? Ah, o Doutor Castanho era ótimo. É uma abordagem diferente da psiquiatria. Eu estava contando para ela as coisas que, de repente, a Anísio da Silveira me encaminhou uma quantidade de leitura, assim, muito grande. Porque a Anísio era apaixonada por Jung, por... Poxa, ela mostrou as cabalas. Quando ela mostrou na Suíça, lá em Zurich, ela fez uma exposição de cabalas, né? Que conta que no Brasil os psiquiatras achavam que era impossível um louco fazer uma cabala. Aí foi onde ela se relacionou com Jung. Foi através dos desenhos de cabalas que os esquizofrênicos faziam na... Que hoje tem um museu lá do inconsciente. É isso aqui. Você começa a espalhar o teu conhecimento e o personagem vai brotando com aquilo que você sabe, né? E aí, quando o Wagner... Eu sei que agora você tem um filho que é ator, daqui a pouco você vai se surpreender com isso. Vamos ver, vamos ver. Vai sim. Ele é muito bom. Oh, meu Deus, que glória isso, né? É isso. Mãe fica assim, é outro homem dando força também. O Wagner de Assis foi fazer essa... a sua biografia. Vocês conversaram muito, você tem um arquivo bom a seu próprio respeito? Tem. Você guardou? Tem. Você tem? Eu tenho uma historiadora, que essa é a terceira biografia. A primeira foi o Simón... O Simón Cury. Que fez uma coisa meio safada, assim. Quando foi a primeira vez? Quando foi... Aquelas coisas que ele coloca. Tem uma historiadora do Estado, do Espírito Santo, que fez uma biografia minha para as bibliotecas do Estado. Ah, é? Então, ela pesquisou muito a sua primeira escola, qual foi a primeira nota, onde eu passei, onde é que eu fiz isso, fiz aquilo. Então, ela colocou todos os jornais que guardavam, revistas, recortes e tudo. Ela fez dez pastas imensas de todo o material. Então, hoje, o Wagner já pegou uma coisa bem... Mais mastigada. Mastigada. Mas é muito bom o trabalho dele. Muito bom. Que bom, né? Muito bom. Eu fico feliz porque está aqui, está registrado aí. É incrível como eu falei com o professor com o Serra, lá na época que ele estava colocando a coleção Aplausos. Eu falei, engraçado, que você pode fazer, de repente, um painel da cultura brasileira registrado através de biografia. Mas é o que essa coleção está fazendo, né? É. É muito incrível. É muito legal. Uma coleção incrível. E tem preço popular. É. Muita gente pode comprar, né? É acessível. Muito, muito. Eu dou a maior força mesmo. Eu acho maravilhoso. Nasceu em Mimoso, nosso... Mimoso do Sul. Nosso Stenigas. De Mimoso do Sul para Vila Isabel e para o mundo. Para a Rússia. Não é incrível isso? É incrível. E aí, de repente, fiquei olhando assim, opa, de sair de Mimoso, estou aqui, não olhando esse hotel. Mas com as pessoas, de repente, se identificando nesses lugares. É incrível você chegar, por exemplo, em Nova Iorque, aqueles caras que ficam vendendo as passagens do metrô, abrir a porta a vocês, ô tio Wally, abre. Entra e pega o metrô de graça. Não é genial. Se pegou o metrô de graça, é que é maravilhoso. Tio Wally merecia viajar de graça. O tio das multidões, né? Que delícia, Stenigas. Foi importante ele naquele momento, porque com aquela coisa toda do 11 de setembro, né? Eu pude falar muito sobre o islamismo, sobre a separação do terrorismo, do islamismo, toda essa coisa. Acho que foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito importante. E foi meio mágico, porque dava até medo, né? Pensar, meu Deus, mas vai entrar numa novela agora, falando de muçulmão, logo agora. Nós morriamos de medo. O 11 de setembro tinha acabado de acabar, tinha acabado de acontecer. E foi genial. Foi. O tio Wally foi muito doce, foi uma coisa da compreensão do diário. Foi o oposto do que estava acontecendo no mundo, né? O tio das pessoas, de todos, né? De todos nós. Uma delícia, Stenigas. Uma delícia. Que bom. Já volta aí, tá? Já, já. Não é, Marro? Não é um qualquer, como você diz. Nunca foi. Ah, que delícia. Não é a coisa. Não.